Bem pessoal, hoje estou aqui para mais uma pescaria do Pesca Shogun Ó, eu não sei que espécie de peixe que vai bater hoje aqui, hein? Fique na guarda aí Pra ver qual espécie de peixe que eu vou pegar hoje Pessoal, se inscrevam no meu canal e assistam meu vídeo até o final Aí pessoal, olha Vamos ver que espécie de peixe que vai sair aqui agora, hein? Olha Um pacu É pacu, né pai? É Pessoal, olha Que pacu lindo, né pai? Bonito, hein? É É um pacu, é uma patinga Vamos soltar e dar vida para ele Aqui, ó Vai pra vida, bichinho Porque é pescando que se aprende Vai Deixa eu brigar Para ficar perfeito Deixi lá tem, pai Olha Já E se for que está um solto, vai me arrebentar Aqui O rio que está solto É Aqui, ó Vai E aí pai E aí pai, ó Pessoal, agora vamos soltar Essa tilápia, ó Ó Agora vamos dar a vida pra ela Vamos dar a vida pra bichinha Ó Vai pra vida, bichinho Aí pessoal, lá, banho, ó Ó, peguei Peguei, peguei, peguei Olha o peixe Peguei, peguei Então aperta um pouquinho pra eu toque É, aperta um pouquinho pra fazer Mas dá pra não dar aquele baque e fugir Ah, depois eu vou te ver Pai, pega o... Braba, hein Fique aí Deixa, deixa eu mostrar pro pessoal Pessoal, ó Mais uma tilápia Agora Vamos fazer a soltura do peixe Vou soltar ela aqui Ó Vai pra vida, bichinho Porque é pescando que se aprende Vai pessoal, ó Ó Cheguei, ó Cheguei, ó Capou Vai pessoal, ó Vou deixar esse aqui na espera Aqui, ó Ó Ó Ó Ai, pute pra... Ó 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 Pessoal, mais uma tilápia Agora Vamos soltar Soltar Essa tilápia A vida pra ela Vai pra vida, bichinho Peguei Aí, pai Peguei Peguei Oi 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 vamos soltar aqui mesmo né pai vou soltar ela a hora que eu ponho lá dentro d'água pai eu tenho que soltar a boquinha dela aí foi pra vida bichinho eu vou trazer pra cá deixa eu trazer pra cá que é aqui que eu vou pegar ela nossa eu vou pegar ela eu vou pegar ela eu vou pegar ela você que pediu um vídeo aí de tilapia aí pra mim você que tá aí no meu canal que manda aí tá aqui o vídeo de tilapia vamos soltar uma pra andando ó ó vai pra vida bichinho he he tchau pessoal fica com Deus e até o próximo vídeo o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri